Júri marcado, é isso mesmo? Atenção, País Sandu, júri marcado, qual o caso, Salsicha? Ah, vai ajudar, decidiu que vai ajudar, pera um pouquinho, é o Bruno que vai falar? Pera um pouquinho, Bruno, caso da Michele, aquela moça que foi espancada e tá na cama lá, vai ter júri popular? É isso, Sal, saiu a decisão e realmente vai ter júri popular sim, viu, decisão do Tribunal de Justiça do Paraná E o Weber de Oliveira Simão, atualmente com 32 anos de idade, ele vai a júri popular por causa deste caso, né, que comoveu muita gente no ano de 2019 Era no dia 7 de setembro, a família estava fazendo um churrasco, quando o Weber teria então agredido a namorada dele, Michele de Brito, na época com 32 anos de idade Com socos, com chutes, inclusive depois disso ela chegou a ficar internada na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi por muito tempo E hoje ela vive em cima de uma cama, se alimenta por sondas e a Justiça entendeu que ele deve sim ir a júri popular agora Esse júri vai acontecer aqui em Maringá, ainda não tem uma data marcada, mas então saiu essa decisão hoje, Sal, o Weber de Oliveira Simão, 32 anos de idade, vai a júri popular sim Tá aí, o Weber está me assistindo lá na casa de custódia, né Weber? Ele está me assistindo, ele fugiu, ele bateu nela, espancou, ela foi levada para o hospital Está hoje vivendo numa situação terrível, que a gente está vendo a imagem dela aí, a família está cuidando, o povo de Paissandu está ajudando E ele achou que ele não ia sentar no banco dos réus, ele achou que iria ser julgado, ia pagar pelo crime Mas o que ele fez sim, é para ter júri popular, aí sentar no banco dos réus E eu acho que não pode, mas eu acredito que deveria levar a Michelle, mesmo com a maca, lá no dia do julgamento Para os jurados verem o que ela está sofrendo Eu não sei se isso é permitido pela Justiça, mas seria interessante os jurados saberem o que esse sujeito fez com ela Porque a gente ajudou aqui, ela está numa situação difícil, o anjo da guarda e Deus protegeu ela para ela ficar viva E eu tenho certeza que ela ficou viva, que é para ver o resultado do julgamento Eu não sei se a Justiça permite, mas seria interessante, já pensou? Ah, e você vai sentar no banco dos réus, viu Weber? Você vai ter que pagar pelo crime que você cometeu E vem comigo aqui, deixa eu falar, e aí nós tivemos que lembrar também Que depois que você bateu nela, você para afrontar a família Você ia para pesqueiro, ficar pescando aí na zona rural de Paissandu Para falar, eu estou aqui, estou surto, ninguém pega eu É, lembra que nós ficamos sabendo, tá? Você afrontou a polícia, você falou para a polícia, vem pegar eu Vem, você lembra? Isso Você vazou, a polícia lá em Guaíra só não te matou porque foi por pouco, né? Dependendo da equipe que estava lá atrás de você, você sabe que você não ia estar aqui, né? Mas você está aqui é para pagar pelo crime que você cometeu em vida E você vai ficar um bom tempo na cadeia, o que todos, todos esperam Muito obrigado Bruno com as informações E aí Mais informações.